Este é o testemunho do servo do Senhor Jesus Cristo, irmão Bill Wise. Ele foi arrebatado pelo Senhor Jesus, em certa madrugada, às três horas. Foi levado para o inferno. Este lugar é conhecido também por, inferno provisório, e mundo dos mortos. Ele viu demônios terríveis, e experimentou a ira que aqueles seres demoníacos têm dos seres humanos. Ainda cerca desta experiência, a esposa de Bill Wise, descreve a agonia de seu marido, quando voltou do inferno para a terra. Assim ela nos conta. Eram cerca de três horas, e vinte e três da manhã quando acordei. Só me lembro disso porque olhei para o nosso relógio digital, e percebi que Bill não estava ao meu lado, e ouvi gritos, vindos da nossa sala de estar. Eu comecei a descer o corredor. Encontrei meu marido de uma maneira que nunca tinha visto antes. Se alguém conhece Bill, ele é muito conservador por natureza, muito calmo, e um homem profissional. Ele simplesmente, não é o tipo que fica animado, ou realmente emocionado com qualquer coisa, a menos que seja Deus às vezes. Mas, de qualquer maneira, eu o vi, traumatizado, literalmente traumatizado, segurando seu crânio, segurando sua cabeça entre as mãos, e gritando e gritando. Ele estava em posição fetal no chão da nossa sala de estar. Eu não sabia o que fazer. Achei que ele estava tendo um ataque cardíaco. Eu comecei a orar, e ele gritou e disse. Então, comecei a orar por ele, e em cerca de 10 a 20 minutos, ele começou a se acalmar. Ele estava literalmente em um estado traumatizado, como alguém que passou por Vietnã, e tem uma recorrência, ou um terrível acidente de carro em que eles estão revivendo isso. Não foi apenas alguém que teve um pesadelo, e acordou. Confira agora como foi esta experiência de Bill Wise. Minha esposa e eu, estávamos na reunião de oração de domingo à noite, que sempre frequentamos com nossos pastores. E voltamos para casa como qualquer outra noite normal e fomos para a cama. Por volta das 3 horas da manhã foi levado. Não sabia como cheguei lá até voltar. Então o senhor explicou. Mas acabei de ser jogado em uma cela de prisão, como uma cela de prisão normal, como você imagina, com enormes paredes de pedras ásperas e grades na porta. Ainda não sabia onde estava. Tudo que eu sabia era que estava extremamente quente, terrivelmente quente. Estava tão quente, eu não podia acreditar, que eu estava vivo. Eu senti que deveria ter me desintegrado com esse calor, mas ainda estava vivo. Ficou claro na sala por um tempo, e acredito que a presença do senhor estava lá para eu ver melhor a paisagem. Parte do inferno tem celas de prisão, câmaras, poços de fogo e grandes áreas de incêndio, então eu estava apenas em uma cela de prisão neste momento. Eu me encontrei na cela, e essas quatro criaturas estavam na cela comigo. Eu não sabia que eles eram demônios na época, porque foi lá como uma pessoa não salva. Deus tirou da minha mente que eu era um cristão. Não entendi porquê, mas ele me explicou no caminho de volta. Essas criaturas eram enormes. Eles tinham cerca de 12 ou 13 pés de altura, era tudo escamoso. Este tinha escamas por todo o corpo, mandíbulas gigantes com dentes enormes e garras para fora, junto com olhos fundos. Eles eram simplesmente enormes. E o outro não tinha nada a ver com isso, mas tinha nadadeiras afiadas com o braço comprido e pés fora de proporção. Tudo estava deformado e retorcido e fora de proporção, fora de simetria, sem simetria, um braço mais longo e outro mais curto e criaturas de aparência estranha, coisas horríveis, de aparência horrível. E eles estavam blasfemando contra Deus. O tempo todo eles amaldiçoaram a Deus. Eu me perguntei, por que eles estão amaldiçoando a Deus? Por que estão odiando tanto a Deus? E então eles voltaram sua atenção para mim, e eu senti o mesmo ódio que eles tinham por Deus, eles tinham por mim também, e novamente pensei, por que eles me odeiam? Eu não fiz nada com eles. Mas eles me odiavam com um ódio que nunca experimentei na Terra, muito além do que o homem tem a capacidade de odiar. Eles me odiavam absolutamente, e eu sabia que eles foram designados para me torturar. Há coisas que vou dizer, que não sei como sabia. No inferno, seus sentidos são mais apurados, você apenas tem consciência de mais coisas do que nossos corpos físicos. Eu estava ciente das distâncias, estava ciente do tempo e assim por diante, muito mais do que você aqui. Eu sabia que essas coisas foram atribuídas a mim, para me torturar para sempre neste lugar. Eu estava deitado no chão nesta cela e não tinha absolutamente nenhuma força em meu corpo. Eu me perguntei, por que mal consigo me mover? O que há de errado comigo? Eu estava apenas ciente de que não havia fossas e estava desamparadamente deitado ali. Um demônio simplesmente me agarrou e me levantou, e me jogou contra a parede como um vidro. Ele apenas me pegou como um copo. Isso era o quão leve eu era, ou o quão forte ele era. E me jogou contra a parede, e todos os ossos do meu corpo quebraram. E eu senti dor. Eu simplesmente comecei a deitar no chão ali, clamando por misericórdia, mas essas criaturas não têm misericórdia nenhuma, absolutamente nenhuma misericórdia. Um me pegou, e o outro, com suas garras afiadas como navalhas, ele apenas retalhou minha carne. Ele simplesmente o arrancou, e não se importou absolutamente com este corpo que Deus tão maravilhosamente fez. Tinha um ódio tão intenso contra mim. Eu me perguntei, por que estou vivo? Por que estou passando por isso? Não entendo por que não estou morto. Minha carne ficou pendurada em tiras. E não havia sangue, apenas carne pendurada, porque a vida está no sangue, e não há vida no inferno. E não há água no inferno. Eu entendi que esses demônios tinham cerca de mil vezes a força de um homem. Portanto, mesmo que eu tivesse minha força natural, não poderia ter lutado contra eles de qualquer maneira. Então eu estava absolutamente à mercê deles, que eles não têm misericórdia. Os demônios comandam sua vida no inferno. O cheiro desses demônios, e o cheiro no inferno eram tão atrozes, não consigo nem descrever para você. Havia um cheiro de carne queimada, de enxofre. O cheiro desses demônios, era como um esgoto a céu aberto, podre, carne podre, ovos estragados, leite azedo e tudo o que você possa imaginar. Pegue-o, vezes mil, e coloque-o no nariz. E você apenas respira. Era tão tóxico, que te mataria, se você estivesse aqui neste corpo, você morreria. E eu me perguntei, por que estou vivendo com esse cheiro? É tão horrível. Mas, novamente, você não morre, você tem que aguentar. É apenas um lugar cruel, miserável e horrível que você tem que suportar. Você tem que suportar todas essas coisas. Deus fez da humanidade a forma mais elevada de criação, e esses demônios são a forma mais inferior de criação. Como homens, trabalhamos muito para progredir na vida, melhoramos a nós mesmos, estudamos. Mas, no inferno, sua vida é governada por demônios. Essas criaturas têm um Q e zero, criaturas absolutamente ignorantes. Tudo o que sabem é ódio por Deus, ódio por você e tortura. E eles comandam sua vida, e você não pode fazer nada a respeito. Foi uma coisa horrível ter sua vida comandada por essas criaturas, que não têm nenhuma piedade de você. Eu estava deitado na cela e ficou escuro, escuro como breu. Quero dizer, uma escuridão que nunca senti antes. Havia uma escuridão que você nem poderia imaginar. Consegui rastejar para fora, de alguma forma consegui rastejar e aparentemente me deixaram. Lembrei-me de onde ficava a porta, então me arrastei em direção a ela, apalpei o caminho e saí da cela. Eu olhei em uma direção, tudo preto, e tudo o que ouvi foram gritos, bilhões de pessoas gritando neste lugar. Eu sabia que havia bilhões, e estava muito alto. Se você já ouviu alguém gritar antes, é tão irritante. Bem, se você ouvir bilhões de pessoas gritando, não pode imaginar como isso afeta a sua mente. Você simplesmente não aguenta. Você segura os ouvidos porque é muito alto, e penetrante. E o medo que te vence é inacreditável. Tudo é dominado pelo medo. Não há presença de Deus neste lugar, então você tem que suportar o medo e o tormento e a escuridão. Você não pode ver nada. Você nem consegue ver o que está vindo contra você. O medo, tenho a lhe dizer, era tão poderoso. Ele agarra você. Se você já viu algum filme de terror, onde o medo sobe na sua garganta, se você pode pegar isso e multiplicar por pelo menos mil, e mantê-lo aí, é assim que você fica o tempo todo. E eu sei algo sobre o medo. Quando eu era jovem, costumava surfar. Quando eu era muito jovem estávamos em Cocô Florida surfando, e havia uma grupo de tubarões me cercando. E um tubarão-tigre de quase três metros apareceu, e mordeu minha prancha ao meio. E me agarrou pela perna e me puxou para baixo. Então minha perna estava na boca deste tubarão gigante. Eu não era cristão na época, foi antes mesmo de eu ser salvo. E de repente, ele me deixou ir. Eu sei que Deus abriu a boca daquele tubarão. Mas, por alguns momentos, o medo que entra em você é totalmente avassalador. O medo era assustador. O cara ao meu lado estava a apenas alguns metros de distância e um tubarão arrancou sua perna imediatamente. E eles o arrastaram até a praia, com sangue por toda a parte. Ele estava gritando e não tinha a perna. Então eu entendo o medo, mas esse medo não era nada, nada absoluto comparado ao medo que eu sentia no inferno, nenhuma comparação em absoluto. Acho que o medo que senti com o ataque do tubarão foi um dos maiores medos que poderíamos experimentar na terra. Nada absoluto em comparação com o medo que senti no inferno, nenhuma comparação. Eu estava agora fora da cela, e olhei para frente, e quando olhei para cá, pude ver que havia chamas de fogo, cerca de 10 milhas de distância de mim. Eu sabia que eram 10 milhas. E um poço de fogo, com cerca de 3 milhas de diâmetro, tinha chamas que iluminavam o horizonte o suficiente para ver a paisagem do inferno um pouco. A escuridão estava tão pesada, apenas consome qualquer luz. Mas havia o suficiente para ver apenas um pouco do horizonte. Estava tudo marrom e desolado. Quero dizer, absolutamente nenhuma folha verde, nada da vida de qualquer tipo, apenas pedra, terra e céu negro, e poluição. As chamas estavam muito altas, então eu podia ver. Não há vida alguma no inferno. É tão estranho estar em um mundo onde não há vida. Aqui desfrutamos de árvores e apuro, mas ali está absolutamente tudo morto. O calor era tão intenso, dá para descrever. O inferno está tão quente. Todas essas coisas deveriam matar você, mas você não morre. Você tem que continuar suportando todas essas coisas. Eu queria paz de espírito, para ficar longe dos gritos e sair de lá. É como quando você quer ir para casa à noite, quando teve um dia difícil, você quer apenas paz de espírito. Mas aí você suportou todos os gritos e todo o tormento. Não há água no inferno, absolutamente, não há água. Não há umidade no ar, e nenhum tipo de água. Está tão seco, você está desesperado por uma gota d'água, apenas uma. Um dos demônios me agarrou, me jogou de volta para a cela, e começou todos esses tormentos de novo, dos quais realmente odeio falar, porque não gosto de ter que reviver o tormento. Eles começaram a esmagar meu crânio. Um demônio me agarrou e tentou esmagar minha cabeça. Eu estava gritando e implorando por misericórdia, mas sem misericórdia. Mais ou menos nessa época, cada um agarrou um braço e uma perna e estava prestes a arrancar minhas pernas e braços. Pensei, não consigo suportar isso, não consigo suportar isso. E de repente, algo me agarrou, e me puxou para fora desta cela. Eu sei que era o senhor, mas eu não sabia disso. Eu estava lá como uma pessoa não salva, então não sabia dessas coisas. Eu simplesmente fui lá como se nunca tivesse aceitado o senhor. Fui colocado ao lado do fogo que tinha visto. Eu estava parado ao lado daquele poço. Eu estava embaixo de uma caverna, como uma caverna gigante, com um túnel subindo. Ao lado do fogo eu podia ver através das chamas, apenas o suficiente para ver corpos, pessoas no fogo gritando, gritando por misericórdia, queimando neste lugar. E eu sabia que não queria entrar lá. A dor que eu já tinha sofrido já era ruim o suficiente, mas o calor daquela chama que eu conhecia era pior. Essas pessoas estavam implorando para sair. Havia essas grandes criaturas alinhadas ao redor da borda deste poço, e conforme as pessoas se arrastavam tentando sair, elas eram empurradas de volta para o fogo e não tinham permissão para sair. Eu pensei, ó, este lugar é tão horrível, tão horrível e horrível. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você está com sede, com fome e exausto. Você também não consegue dormir no inferno. Eu sabia que a localização do inferno é no centro da Terra. É onde está, no centro da Terra. Eu entendi que estava a cerca de 3.700 milhas de profundidade na Terra. Sabemos que o diâmetro da Terra é de 8.000 milhas. A metade do caminho seria cerca de 4.000. Eu estava cerca de 3.700 milhas abaixo. Eu estava ao lado desse poço de fogo e vi todos esses demônios alinhados ao longo das paredes, todos os tamanhos e formas de todos os tipos, criaturas deformadas e feias, você pode imaginar. Eles eram criaturas retorcidas e deformadas, enormes, pequenas. Havia aranhas gigantes, aranhas enormes, ratos, cobras e vermes. Existem todos os tipos de criaturas abomináveis por toda a parte e elas pareciam estar acorrentadas às paredes. Eu me perguntei por que essas coisas estão acorrentadas às paredes. Eu não queria que eles me atingissem. Todos eles me odiavam muito. Isso era outra coisa que eu não entendia. Eles não eram apenas criaturas. Eles tinham ódio pela humanidade. Fiquei feliz por eles estarem acorrentados às paredes. Comecei a subir este poço neste túnel e a sair das chamas. Logo escureceu, mas eu podia ver todos aqueles demônios ao longo das paredes e eles tinham um poder incrível. Eu pensei, quem poderia lutar contra essas criaturas? Ninguém poderia lutar contra essas coisas. Mas, ainda assim, aquele medo era tão opressor, eu simplesmente não conseguia suportar esse medo. A pior coisa no inferno, a pior, pior do que todos os tormentos, foi que eu entendi que, antes de tudo, que havia vida acontecendo aqui na Terra. E aquelas pessoas aqui em cima, a maioria das pessoas, não tinham ideia de que este mundo existia aqui. Eles nem mesmo sabem que este é um mundo real aqui embaixo, e há bilhões de pessoas sofrendo, e implorando por uma chance, se tivessem uma oportunidade de sair. Mas eles nunca têm a chance de sair, e ficaram com raiva de si mesmos por não aproveitarem a oportunidade de ter recebido Jesus, que estão presos lá para sempre. Esta é a pior coisa no inferno, que não havia absolutamente nenhuma esperança de um dia sair. Eu entendi isso. Eu agarrei a eternidade. Eu poderia entender a eternidade. Eu sabia que estaria lá para todo o sempre, e não tinha esperança de sair. Eu pensei em minha esposa. Eu nunca poderia chegar até minha esposa. Eu nunca poderia vê-la novamente. Ela nunca teria ideia de onde eu estava, e eu simplesmente nunca poderia falar com ela novamente. Esse pensamento absolutamente me incomodou terrivelmente. Mesmo as pessoas em campos de concentração tinham esperança de sair, ou pelo menos morrer, para sair dele. Mas nunca experimentamos uma situação totalmente desesperadora. Mais ou menos nessa época, estou subindo por este túnel e estou com medo absoluto, desesperadamente perdida e com medo desses demônios. De repente, Jesus apareceu. Louvado seja Senhor! Jesus apareceu. Esta luz brilhante iluminou o lugar. Eu só vi seu contorno, o contorno de um homem. Não pude ver seu rosto de tão brilhante. Eu apenas olhei para esta luz e vi seu contorno. E eu simplesmente caí de joelhos e desmaiei. Eu não podia fazer nada além de adorá-lo. Eu estava muito grato. Um segundo atrás eu estava perdido para sempre, e agora de repente estou fora deste lugar, porque eu já conhecia Jesus. Essas pessoas não podem sair, mas eu pude porque já estava salvo. Eu sabia e entendia que não havia saída deste lugar, apenas por Jesus. Ele é a única maneira de evitar ir a este lugar. Em Apocalipse, diz João, quando ele foi para o céu, ele viu Jesus, que seu semblante era como o sol brilhando em sua fossa. E quando ele o viu, ele caiu a seus pés como um homem morto. É assim que eu fiz. Eu caí a seus pés como um homem morto. Agora você poderia pensar que eu tinha um milhão de perguntas para fazer a ele, mas quando você está lá, tudo o que você pode fazer é adorá-lo e louvar seu santo nome, e agradecê-lo pelo que ele nos salvou. Quando recuperei a compostura, pelo menos o suficiente para começar a formar pensamentos, pensei em dizer ao senhor, acho que nem perguntei em voz alta, só pensei e ele me respondeu. Eu disse, senhor, por que me enviaste a este lugar? Por que me enviaste aqui? Ele me disse, por que as pessoas não acreditam que este lugar exista? Ele disse, até mesmo alguns de meu próprio povo não acreditam que este lugar seja real. Fiquei chocado com essa declaração. Achei que todo cristão tem que acreditar no inferno. Mas nem todo mundo acredita em um inferno literal em chamas. Eu disse, senhor, por que você me escolheu? Mas ele não me respondeu sobre essa pergunta. Não tenho ideia de por que ele me escolheu para ir para lá. Tenho a menor probabilidade de ir a este lugar. Minha esposa e eu odiamos filmes malignos. Odiamos tudo o que é ruim. Não gosto nem do verão, muito menos do calor. Está imundo. Não há ordem. É tudo caos, desordem e nojento. E adoro tudo ordenado e excelente. Ele não me respondeu sobre essa pergunta. Ele me disse, vai e diga a eles que eu odeio este lugar, que não é meu desejo que alguém da minha criação vá para este lugar, nenhum. Eu nunca fiz isso para o homem. Isso foi feito para o diabo e seus anjos. Você tem que ir e dizer a eles. Eu lhe dei uma boca, vai e diga a eles. Pensei comigo mesmo, mas, senhor, eles não vão acreditar em mim. Eles vão pensar que sou louco ou tive um pesadelo. Quer dizer, você não acha isso? Enquanto eu pensava nisso, o senhor me respondeu e disse, não é seu trabalho convencê-los. É trabalho do Espírito Santo. Basta ir e dizer a eles. E estava lá dentro, sim, senhor. Absolutamente, eu tenho que ir e dizer a eles. Você não pode se preocupar e temer o que o homem vai pensar de você. Você apenas tem que ir e fazer isso, e deixar Deus fazer o resto. Amém. E eu disse, senhor, por que eles me odiavam tanto? Por que essas criaturas me odiavam? Ele disse, por que você foi feito a minha imagem, e eles me odeiam. Você sabe que o diabo não pode fazer nada contra Deus. Ele não pode ferir a Deus, por assim dizer, mas ele pode ferir sua criação. É por isso que o diabo odeia a humanidade, e o engana para levá-lo para o inferno. E ele inflige doenças sobre ele, qualquer coisa que ele possa fazer para prejudicar a criação de Deus. E então Deus me inundou com seus pensamentos. Ele me deixou tocar um pedaço de seu coração, de quanto ele ama a humanidade. Inacreditável, eu não aguentava nem mesmo. O amor que ele tem pelo homem, você não pode suportá-lo neste corpo. Você sabe o quanto amamos nossas esposas e nossos filhos. Bem, o amor que temos não pode nem mesmo ser comparado ao amor que Deus tem por nós. Seu amor é infinitamente maior do que nosso amor, e nossa capacidade de amar. Vai tão além do conhecimento que você nem consegue compreendê-lo. Eu não conseguia acreditar no quanto ele amava a humanidade, que morreria por apenas uma pessoa para não ir para este lugar. E dói muito ver alguém de sua criação indo para este lugar. Dói ao Senhor. Ele chora ao ver uma pessoa indo. E eu me senti tão mal pelo Senhor. Eu senti seu coração. Ele me deixou tocar um pedaço de seu coração. Ele sentiu muita tristeza pela sua criação indo para lá. E eu pensei, eu tenho que sair e testemunhar e respirar até o último suspiro e ir contar ao mundo sobre Jesus, como ele é bom. Quer dizer, nós temos o Evangelho. É uma boa notícia. São boas notícias e o mundo não sabe. Eles têm que ser informados. Você sabe, temos que compartilhar esse conhecimento. As pessoas simplesmente não têm conhecimento nessa área. Deus quer que compartilhemos com eles o quão bom ele é e como ele odeia este lugar. Ele me disse também, diga a eles que vou muito, muito em breve. E ele disse novamente, diga a eles que vou muito, muito em breve. Agora eu penso, por que não disse a ele o que quer dizer Senhor? O que é em breve para você? É assim que pensamos. Mas não perguntei. Você simplesmente não pensa em perguntar essas coisas então. Você só quer adorá-lo muito. A paz de Deus que vem sobre você estar ao lado dele é inexplicável. Já estive em cultos ungidos, mas não a comparação com o amor, e a paz de Deus que você sente estando ao lado dele. E então eu olhei para cima e vi aqueles demônios na parede, que eram tão ferozes que pareciam formigas na parede. Eles apenas pareciam formigas. Eles ainda eram grandes, mas com o poder de Deus ao seu lado, todo o poder criativo de Deus, pareciam formigas na parede. Eu não conseguia superar isso. Eu pensei, Senhor, eles são apenas formigas. E ele disse, você apenas tem que amarrá-los, e lançá-los fora em meu nome. Eu pensei, rapaz, o poder que ele deu à igreja. Essas coisas que eram tão ferozes, não éramos paro para um demônio sem Jesus, nenhum. Elas são ferozes, mas com ele, não são nada. Em mim naquele momento, quando vi essas criaturas, tive vontade de dizer, vocês, criaturas, foram as que me torturaram, querendo me despedaçar. Vamos! Venha agora! Ao sairmos, subimos acima da superfície da terra. Nós subimos porque ainda estávamos em um túnel. Logo eu não conseguia mais ver, mas era como um redemoinho, um redemoinho gigante em que estávamos. Continuamos subindo. Tínhamos que subir, para sair disso aparentemente. Quando chegamos ao topo, olhei para a terra. É incrível olhar para a terra. Eu sei que Deus permitiu isso para mim. Ele poderia ter deixado aquele túnel da maneira que quisesse. Ele sabia no meu coração, desde criança eu sempre quis ver como a terra era vista do espaço. Ao olhar, você pensa, o que está segurando esta coisa? O que está fazendo com que ela agire tão perfeitamente? Deus está no controle. O poder de Deus que me inundou, que ele tem, é incrível. Ele tem muito poder. Cada coisa está sob seu controle. Nenhum fio de cabelo de sua cabeça cai no chão que ele não conheça. Nenhum pássaro atinge o solo que ele não conheça. Fiquei inundado com esses pensamentos. Deus tem muito poder. Existe uma escritura em Isaías 40, versículo 22, que diz que o Senhor se senta no círculo da terra. Lá estava eu no círculo da terra. Eu até pensei, Senhor, como é que antes de Cristóvão Colombo eles poderiam ter lido aquela escritura, e sabido que a terra era redonda? Você sabe. As pessoas se perguntaram, elas pensaram que era plano. De qualquer forma, ao descermos, passamos pelos escudos, eu sabia que estávamos passando pelo escudo térmico que secundava a terra. Eu simplesmente sabia disso. Eu até pensei um pensamento estúpido. Aqui estou com Deus, e pensei, eu me pergunto como ele vai passar por aquele escudo. Você sabe como eles precisam penetrar no espaço no ângulo perfeito. Nós passamos por isso sem nenhum problema. Sem surpresa. Pois os escudos da terra pertencem a Deus. Ele está no controle de tudo, de tudo. Eu só não queria que ele fosse embora. Eu só queria estar em sua presença. Estávamos chegando rápido na Califórnia. Só vindo muito rápido, estávamos nos movendo muito rápido, e viemos para nossa casa. E eu olhei e pude ver através do telhado de nossa casa. E eu podia me ver deitado no chão. Isso realmente me atingiu com força, porque vi meu corpo deitado ali e pensei, isso não pode ser eu, estou aqui, sou eu. Sabe, você nunca viu dois seus. Aqui estava eu deitado e pensei, não sou realmente eu. E aquela escritura que Paulo diz, se estivéssemos apenas em uma tenda, que me atingiu tão forte. Eu pensei, isso é apenas uma tenda, isso não é nada. Isso é temporário. Este é o meu verdadeiro eu. É disso que se trata a eternidade. Aquela vida com a qual nos preocupamos, também me ocorreu que somos um vapor, que a vida é apenas um vapor, como em Tiago 4, versículo 14, fala sobre como essa vida é curta. É curto. Cem anos se você viver, não é nada. Ele sobe como um vapor. E eu pensei, temos que viver para Deus. O que fazemos agora, aqui, conta para a eternidade. Temos que testemunhar. Temos que sair e salvar os perdidos. Não podemos nos preocupar com todas essas pequenas coisas mesquinhas que todos nós ficamos tão amarrados e desligados. Precisamos realmente sair e pregar o Evangelho e as boas novas, porque tudo acaba bem rápido. Mas eu vi meu corpo deitado ali, e pensei que era como se você tivesse saído do carro e olhado para trás. Isso não é você, é o seu carro. Isso apenas o leva ao redor. É assim que parecia para mim. Isso me deixa por aqui na Terra, mas este é o meu verdadeiro eu. E eu pensei, Senhor, não vá, não vá. Eu só quero ficar com você por um tempo. Mas ele foi embora. Eu vim para o meu corpo e algo me puxou de volta para o meu corpo, como se eu fosse sugado de volta para o meu nariz ou boca. Bem então, quando ele foi embora, todo o medo, a tortura e o tormento voltaram à minha mente. Porque está escrito na Bíblia, o amor perfeito afasta o medo. Então eu estava próximo do amor perfeito todo aquele tempo, então isso me deixou, e quando ele partiu, de repente, medo e os horrores do inferno entraram em minha mente. Eu não aguentei, não aguentei. Eu estava gritando. Eu estava em agonia. Eu não poderia viver com isso. Eu sabia que este corpo não era capaz de suportar esse tipo de medo. Você não pode suportar esse tipo de pressão. Seu corpo não é forte o suficiente. Foi então que orei e fui capaz de orar, tire isso da minha mente. No natural, você teria que passar por todos os tipos de aconselhamento para superar esse tipo de trauma, mas Deus o tirou, instantaneamente tirou o trauma. Ele deixou a memória, mas tirou o trauma e o medo. Eu estava muito grato. Eu estava muito grato.